E aqui vai um detalhe muito interessante, tá? Aqui perceba que o pino digital 3, que é o pino transmissor da Arduino que vai para o receptor do ESP, ele não vai direto, ele tem um conversor de nível, ele vai para esse conversor de tensão, divisor de tensão. E esse conversor de nível, aqui o Atmega funciona com 5 volts, o ESP funciona com 3.3 volts. Então você precisa converter de 5 volts para 3.3 volts, você faz isso com o quê? Com divisor de tensão. Então, você com esse conversor de nível aqui, você consegue fazer com que a tensão chegue 5 volts nesse divisor de tensão e saia 3.3 volts aqui para a pinagem do ESP 826601.